Vamos lá para os proibidos. Nessa nota técnica, para quem não tiver conhecimento, ela é a número 01 de 2023. Ela sempre sai, né, no ano anterior. Tá disponível no site da Prefeitura? Tá disponível no site da Prefeitura, na parte do Procon Natal. Tá disponível para qualquer um. Então, assim, existem alguns materiais como álcool, líquido ou em gel, tá certo? Não pode. Não pode. Os aqui terminantemente proibidos, de forma alguma. Porque depois tem alguns que, a depender, a escola pode fazer uma justificativa, uma planilha, mostrando a necessidade de alguns outros produtos que poderão ser solicitados. Resma de papel pode? De forma alguma. Então, assim, alguns com resma de papel, álcool, carimbo, folhas de papel A4, papel A4, papel legal, qualquer tipo de folha de papel. Não pode. Papel higiênico, material de escritório que a gente utiliza, como canetas para lousa, cartucho, toner. Grampiador. Grampiador, pendrives, grampos, clipes, medicamento, paixos suspensas e alguns itens. Material, aqueles guardanapos, lenços descartáveis. Não pode, certo? Os materiais de escritório. E aí tem alguns itens, como agenda escolar, se for de uso pessoal do aluno, né? Para o aluno. Agila, bastão de cola quente. Alguns outros itens, a gente tem nessa nota técnica de acesso a todos vocês, tanto os consumidores, como os estabelecimentos educacionais, eles têm acesso. Eu já falei, a nota técnica tem produtos que, independentemente de ser de utilização, não podem. Ah, o papel sulfite é um? O aluno, ele não usa papel ofício? Não vai usar, tem atividades, tem as provas e tudo. Não pode, não pode. Então, o consumidor que se sinta lesado, que acha que está sendo lesado, procura de qualquer um dos operadores de defesa do consumidor. A gente tem um PROCON Natal, a gente tem um PROCON RN e a gente tem um PROCON Assembleia.